Meninas e meninos, boa tarde. Olha nós aqui de novo. Boa tarde, hein? Sabe o que nós viemos fazer hoje? Mostrar para quem ainda não viu, só viu nos noticiários, nos jornais, a construção da ponte Travessia Guaratuba-Matinhos. Nós viemos aqui gravar tudo para vocês, o início da ponte. E para quem, tem muita gente que ainda não acredita que está saindo essa ponte. Você acredita que essa ponte já faz quase 50 anos de projetor? Que está em projeção da construção da ponte, mas vem o governo em Barga, vem não sei quem em Barga. E agora as obras se iniciaram, meninas, e eu vou mostrar para vocês aqui o começo. Olha lá, aqueles tubos enormes que estão ali, são os pilares, tá? Eles vão atravessar até lá do outro lado, para depois virar a construção em cima. Aqui, essa peça amarela é o guindaste, tá? Olha lá, os tubos que vão passar, que vão ser em pé, né? Que vão ficar em pé dentro da água, para a construção da ponte, né? E nós vamos atravessar o ferro Bolt, para vocês verem, porque lá do outro lado, também tem aqueles tubos. Estão vindo de lá para cá com os trabalhos e daqui para lá, para se encontrar. Olha lá as serras, que coisa mais linda, meninas e meninos. Nós vamos lá no ferro Bolt, né? Nós estamos a pé, deixamos o carro estacionado ali atrás, porque foi já impedido de entrar com o carro aqui para estacionar, só se for passar, né? No ferro Bolt, para o outro lado, ó. Antigamente, o ferro Bolt e a balsa passavam nessa aqui, ó, para cá, dessa ilha ali. Agora, eles saem daqui, eles dão a volta nessa ilha para ir para lá. Para ir para lá, ó. Eles não passam mais nessa direção, eles não vão reto ali, por causa que não atrapalhassem as obras. Eles pegam aqui, dão a volta, ó, porque as obras estão ali no meio do caminho e o ferro Bolt não pode passar por aqui. Tem que dar a volta na ilha para ir lá para a ponta lá do embarque. Que vai para Cabaraquara e Matinhos. Que vai para Cabaraquara, Matinhos e Caiobá. Aqui é a entrada do ferro Bolt, né? Nós vamos subir lá em cima para dar a melhor visão para vocês. O pé é tão legal, mas ele é legal. Olha que vista linda, meninas e meninos. Olha o reflexo do sol na água. A outra balsa está vindo. Aquela ali são todos os maquinários para a execução da ponte. Quando? Tá vendo? Essa daqui? Não. A CIDADE NO BRASIL Lá na frente, aqueles dois azuis lá, são os guindastes, olha, eles estão se movimentando, né? Para a colocação dos tubos, que daí vai vir as ferragens em cima para a construção da ponte, né? Estão soldando, estão vendo, estão soldando os tubos. Lá na frente, olha, o guindastes está segurando a parte de cima e eles soldam assim. Soldam em volta para ir abaixando na água. Olha lá meninas, os guindastes. Estão atuando na construção da ponte. Do outro lado, lá, aquele prédio é Caiobá. Olha ali, ó. Caeiras. Caeiras. Aqueles tubos lá, provavelmente, que já estão concretados internos, né? Olha ali, tem mais nove. Juntem, eles concretam depois, depois de colocar dentro. Então, mas já está colocado. Esses daqui, assim, esses estão prontos, ó. Estão muito concretados, ó. Olha lá a praia de Caeiras, lá, ó. Lá na frente, aquela areia branca. Muito vento aqui. Muito vento aqui. Lá na frente, tá? O cara que fica com aquele negócio olhando assim Pra ver a altura Mas são os bairros lá de Guaratuba A gente está se distanciando já Olha lá, igreja Lá, meninas, o tubo está deitado O bicho vai levantar e introduzir ele na água Até o limite certo pra depois concretá-lo Ali, olha, é a praia de Caeiras É a praia dos pescadores Onde o mar não tem onda Ali é onde nós vamos atracar Daquele casinha azul ali a gente atrata Olha as casas Ali é o guarda da cabeça Obrigado. A compra do queijo do ganha-baracação é mais de brinde. Almoço, arrumei direita. Faz 24 minutos pra você levar o kit. Bom, hoje não. Ali a gente acha, entre aquele pilar e o outro, vai ser aquela ponte móvel pra passar navios, embarcações altas, né? Vai abrir. Vai ser dificilmente, né? Vai ser prático um navio grande passar aqui, se precisar, por exemplo. Se for necessário, no caso. Tem que ter, né? Antigamente, essa plataforma flutuante aqui era tudo de madeira, apodrecia bastante. Agora, a gente pode conseguir. Ah, sai de ferro. Nectar, em davo, vieram. Onde vai fazer de ferro. Onde vai chegar, já. Ah, sai de ferro. Assim vai, né? Tira, né? Tira, né? Tira, né? Tira, aí. Tira, né? Tira, né? Tira, né? Tira. Tira, né? Tira, aí? Tira, né? . 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 Mas também cinco horas, cinco e pouco, já começa a escurecer. Agora nós temos um inverno, dias curtos. Olha o cenário, meninas. Essa baía de Guaratuba, daqui até no final dela, dá oito quilômetros. Sim, de água. Amor, Allah, meu céu. Amor, Allah, meu céu. Olha o planta aí. Amor, Allah, meu céu. Sabe que a mão brilha aqui com você, é uma música que tem que falar do que a luz. Daqui a pouco mais fofinha. Agora a Um chupro lá. Vamos 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 lá. Essa pança está grávida. Ela é muito feia, olha. Olha o bocão. Olha a pança. Olha aqui o nosso sonho se tornando realidade. A ponte de guarda. A ponte de guarda. A ponte de guarda. A ponte de guarda. A ponte de guarda.